O tema agora é a dengue. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou a primeira morte por dengue em 2024 no sul de Minas. A morte foi registrada na cidade de Montebelo. Outras três mortes confirmadas por prefeituras seguem em investigação na região. Em Montebelo, a prefeitura investiga a morte de dois idosos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um homem e uma mulher que tinham comorbidades morreram há cerca de 10 dias. Em Cabo Verde, uma mulher de 73 anos também morreu por suspeita da doença. Em Varginha, a prefeitura investiga a morte de uma mulher de 67 anos que também tinha comorbidades. A mulher testou positivo para dengue e evoluiu para óbito. Bem, e por falar nessas primeiras mortes confirmadas no estado por causa da dengue em 2024, o secretário de Saúde aqui de Minas Gerais, o médico Fábio Baqueretti, ele detalhou o perfil desses óbitos. Vamos ouvir o secretário. O perfil desses dois óbitos são idosos com comorbidades entre dengue e chikungunya, que chama a atenção, que nós já falamos ano passado, que a chikungunya, que até então se pensava que não causava mortes como a dengue, sim, causa mortes como a dengue. Por isso que as ações são muito importantes, mas qualquer um pode morrer dessas doenças, mas os focos principais, idosos e crianças, que são os que mais evoluem a óbito. De acordo com o secretário Baqueretti, neste ano, os casos de dengue em Minas Gerais devem ultrapassar os 400 mil. Em função desses números, o estado de Minas vai decretar situação de emergência em saúde. A expectativa é que o decreto seja publicado no diário oficial até o fim de semana. Em reunião ontem com o governador, expliquei para ele a nossa tendência de casos e o decreto de emergência possibilita municípios e o estado a contratar e comprar insumos mais rápido, para o tempo de resposta ser rápido, uma vez que o nosso pico provável é fevereiro e março, ou seja, não podemos perder tempo. O nosso foco principal agora também é capacitar cada um dos municípios do estado a dar um melhor atendimento com sinais de alarme, o atendimento mais precoce, porque boa parte das mortes de dengue e de unha são evitáveis e, por isso, nós temos que levar a expertise que nós temos aqui, especialmente com a FEMIG, para o estado inteiro. Bem, em relação às vacinas contra a dengue que serão aplicadas no SUS e trouxemos a informação aqui no Jornal da Onda, primeira edição, Fábio Baqueretti disse que a expectativa é que já no próximo mês, agora em fevereiro, elas sejam oferecidas à população mineira. Fizemos reuniões, né, estados, municípios e o Ministério da Saúde, então o público-alvo é de 10 a 14 anos, esse público não é à toa, porque o que mais mata dengue são jovens e idosos, só que os idosos não podem tomar a vacina, a Anvisa não recomendou a vacina ainda porque não foi testada em idosos, ou seja, de 10 a 14 anos em cidades maiores, com uma incidência nos últimos meses maior, ou seja, Minas Gerais está em vários municípios nesse perfil, então iremos semana que vem em Brasília pactuar e provavelmente receberemos em fevereiro já. O secretário reforçou as orientações individuais e coletivas que todos devemos tomar para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Pensando individualmente como cada um, né, passar repelente, roupas que cobrem, né, apesar do calor, maior parte do corpo já são proteções importantes para que o mosquito, é um mosquito que pica e transmite a doença, mas coletivamente é o cuidado dentro de casa, não deixar a água parada, abrir as portas aos agentes de endemias que vão jogar o larvicida ali nos ralos, nos locais de possível proliferação da larva e do mosquito, mas individualmente é repelente, é a melhor arma contra a picada, é igual o pernilongo, né, é um tipo de pernilongo que nos pica, mas transmite essa doença. 8h43, vamos agora atualizar então o número da dengue em Piuí. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado no final da tarde de ontem, terça-feira, pela Secretaria de Saúde, nas últimas 24 horas, Piuí registrou 37 novos casos. Com isso, já são 700 casos notificados e 455 casos confirmados de dengue em 2024. A boa notícia é que as três pessoas que estavam internadas na Santa Casa receberam alta. Com isso, hoje não há nenhum paciente internado no hospital em decorrência da dengue.